Olá! Segundo ano, como estão? Vamos lá? Hoje, mais um momento onde vamos aprender muitas coisas novas. Então, nossa aula de hoje é na área de linguagens, o tema leitura, ginástica corporal e artes visuais. Mas antes de iniciarmos a nossa aula, nós vamos para a nossa história. Hoje nós vamos ter uma história bem legal. E que história é essa, Pró? Olha lá, é o livro de Luciene Tonheta. Espere, moleque! Então, vamos lá para a nossa leitura? Vamos começar? Então, vamos lá, segundo ano. Esse livro é de Luciene Tonheta. E quem ilustrou a capa foi Paulo Macerani, certo? Então, vamos ouvir com muita atenção a história de hoje. Era uma vez um moleque correndo, brincando, pulando, dançando, fuçando e perguntando. Já pode comer o pão? Espera, moleque! Ainda não! Eram duas vezes e o moleque gritando, comendo, chutando, empurrando, lambendo e perguntando. Já pode brincar lá fora? Espera, moleque! Não é a hora! Eram três agora, às vezes, e de novo, o moleque chorando, sorrindo, mancando, acordando, dormindo e perguntando. Já pode sair na rua? Espera, moleque! Se é quieta! Aqui a rua está toda deserta! E era de novo, de novo, de novo, de novo e mais uma vez o moleque já entediado, cismado, estafado, duvidando, desanimando, esbravejando e esperando. E cansa! Moleque! Descansa! Joga peão, pega-pega, faz avião, escorrega, escreve canção, pinta o chão, cozinha, faz macarrão ou brinca de cabra cega, que o seu coração sossega. Moleque, então aprende que se não dá para mudar o presente, a gente muda o que sente e sonha que tudo vai melhorar. Sabe como se chama o sentimento para aprender esse momento que não tem como mudar? O nome disso, criança, só pode ser esperança. Então, segundo ano, gostaram da história? Então, segundo ano, gostaram da história? Então, vamos lá. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre o texto, mas vamos conversar aqui um pouquinho antes. Então, esse livro, o que ele vem falando? De uma criança que vai fazendo algumas perguntas. E aí ele pergunta, né? Se já pode brincar na rua? E a resposta é que não pode, porque ainda não é a hora. E essa criança já está entediada, porque ela não pode sair. E aí, o que é que isso remete ao momento que estamos vivendo durante a pandemia? Sabemos que a pandemia mudou os nossos hábitos, os nossos costumes, né? Eu sei que tem várias crianças que me assistem aqui agora e que tinham o costume de ir para a rua brincar, de brincar com os coleguinhas. E aí, nesse momento, não estão podendo, estão tendo que brincar em casa, né? Seguindo aí os protocolos de segurança, que as autoridades de saúde ensinaram, né? Para a nossa segurança e para a segurança das outras pessoas. Então, nós não podemos estar junto com outras pessoas. Temos que evitar as aglomerações, certo? Então, esse livro fala muito desse momento, né? E fala no final que a mudança também vem através da esperança. Então, nós temos que ter esperança que esse momento é um momento que vai passar, certo? E seguir as recomendações mesmo, né? De tomar vacina, não tem vacina, né? Para criança, mas vocês podem sempre estar lembrando ao papai, à mamãe, aos adultos da família, às pessoas que têm idade para se vacinar, para tomar vacina, lembrar que tem que tomar a segunda dose também, certo? E lembrar de seguir todos os protocolos sanitários, os protocolos de segurança, certo? Então, esse livro também surgiu por conta desse momento que nós estamos vivendo, né? Falando mesmo das crianças que eram acostumadas a brincar na rua e que não estão podendo. E que realmente é um momento que nós já estamos também cansados de não poder sair, mas que é necessário, a gente ainda precisa estar tomando esses cuidados, certo? E qual é o título dessa história? Olha lá, Espera Moleque, né? Nós vimos lá na capa da nossa história que o título é Espera Moleque. Deixa eu botar, olha lá, Espera Moleque, certo? E quem é a autora que eu falei, né? Que é Luciene Toieta, certo? E agora, olha lá. Agora, eu quero ver se o segundo ano prestou bastante atenção na história, porque só vai conseguir responder quem ouviu tudo que eu falei durante a história. Qual dessas brincadeiras aí não aparece na história? Então, aqui nós temos três brincadeiras. Elas estão tanto aqui nas imagens, como estão também aqui na lista, certo? Então, a primeira brincadeira é o peão. Olha ele aqui. Peão, que começa com pé de pato. O peão estava na história? O peão estava na história. Aí, nós temos aqui também a cabra cega, que é essa brincadeira aqui, ó. Cabra cega. A palavrinha, né? O nome dessa brincadeira, ela tem duas palavras, ó. Cabra cega, certo? Ela estava na história, Pró? Ela estava. E temos aqui também a nossa famosa amarelinha. Olha lá, as crianças brincando nessa amarelinha bonita, colorida. E aí, Pró, a amarelinha apareceu na história? Olha, a Pró lembra que apareceu o peão e a cabra cega. Mas será que apareceu a amarelinha? Vamos ver? A gente precisa saber qual é a que não apareceu. Olha lá, foi a amarelinha. Então, a amarelinha não apareceu na história, tá? Qual desses alimentos o menino pergunta se já pode comer? Olha pra isso. Que cesta de frutas bonita. Então, olha lá. O que ele pergunta se já pode comer? Aqui, ó. A gente vai circular a imagem, tá bom? Então, olha lá. Foi fruta que ele perguntou se já podia comer. Ó, vamos ver quais frutas temos aqui na cesta. Tá, ó, uva, temos ali laranja, banana, pera, maçã, kiwi. Então, olha que delícia. Será que foi essa cestinha de frutas aqui? Será que foi o pão? Ou será que foi o frango assado? O que é que ele perguntou se já podia comer? E aí, segundo ano, quem prestou atenção ouviu? Vamos ver se o segundo ano acertou. Olha lá. O pão. Então, ele pergunta se já pode comer o pão. Então, vamos lá, segundo ano. Agora, nós vamos falar um pouco sobre as acrobacias. Lembram que quando nós lemos a história Espera Moleque, nós vimos que aquela criança é uma criança que estava muito ansiosa. Ela queria sair, certo? No momento da pandemia, ela ainda não pode sair, mas ela quer sair. E aí, o que é que eu posso fazer? Pró, porque a recomendação é ficar em casa, é brincar em casa. E o que é que eu posso fazer para não ficar tão ansioso? Então, olha lá. Eu estou trazendo aqui uma sugestão que são as acrobacias. Certo? Você pode fazer uma acrobacia em casa. Pró. E o que é acrobacia? Então, vamos lá. Observa lá nas imagens. Olha os movimentos que a menina está fazendo. Então, alguns movimentos são mais simples, outros movimentos são um pouco mais complexos, certo? Mas os mais simples, vocês conseguem fazer em casa. Então, é uma maneira de você se exercitar, é uma maneira de você brincar e reduzir também o nível de ansiedade. Que nós sabemos que não é fácil, que estamos vivendo um período difícil. Todo mundo quer sair, não é verdade? Todo mundo quer brincar. A Pró também quer, certo? Mas a Pró não faz porque sabe que o momento ainda requer cuidados, mas todo mundo está cansado, todo mundo quer realmente sair. Então, o que a gente pode fazer, Pró? Porque já está durando, né? Já tem mais de um ano que estamos vivendo aí esse período da pandemia. O que é que eu faço, Pró? Porque eu estou muito ansiosa. Então, vamos lá, é uma brincadeira legal para fazer em casa. Também uma atividade física, né? E você vai reduzir aí esse nível de estresse e de ansiedade, certo? Então, vamos ver. O que é a acrobacia? As acrobacias são movimentos que envolvem força e equilíbrio. Podem ser realizadas em qualquer idade, respeitando o seu corpo. Então, lembram que eu falei que existem acrobacias que são um pouco mais simples, né? E existem acrobacias que são um pouco mais complexas. Essas acrobacias mais complexas vão requerer um pouco mais de treinamento. São pessoas que já treinam há muito tempo e aí a gente precisa ter cuidado. Por quê? Principalmente quem nunca fez, se tentar fazer ainda mais sozinho, pode acabar, né? Se machucando, tendo uma lesão. Então, vamos procurar começar, né? Do mais simples, certo? O fato até de você colocar lá a mão na cintura e tirar um pé no chão e ficar só com o pé lá no chão, já é uma acrobacia. Olha lá. Simples fato de colocar a mão na cintura, tirar um pé do chão e ficar com o pé só no chão. Você já trabalhou o equilíbrio do seu corpo, certo? Vale pedir a ajuda de um adulto. Você também pode utilizar bolas, bambolês, tiras de tecido e etc. Existem também alguns esportes e nós vamos ver esportes que utilizam a acrobacia, certo? Mas antes, olha lá, quando nós falamos de equilíbrio. Pronto, o que é equilíbrio? A acrobacia vai trabalhar equilíbrio, força, não é verdade? Então, aqui são exemplos de acrobacias que trabalham o equilíbrio. Então, nos dois casos, olha lá, tanto aqui na animação colorida como na animação em preto e branco, as pessoas estão se equilibrando em um pé só, certo? E aí, no início, pode ser que tenha um pouquinho de dificuldade, mas depois acostuma, certo? E olha lá, já essa acrobacia é uma acrobacia um pouco mais complexa. E ela aqui é equilíbrio e força, olha lá. Então, essa daqui já requer um pouquinho mais de treinamento, certo? Pode lesionar se você não treinar muito antes de fazer, então tem que ter um pouquinho mais de cuidado, certo? Mas como essas meninas mesmo que estão aí na animação, elas treinaram bastante, é uma acrobacia muito bonita também, né? Olha lá, mais dois exemplos de acrobacias. E, inclusive, essas aqui foram feitas dentro de esportes olímpicos, olha lá. Quem conhece esse esporte aqui? Esse esporte aqui ficou bem mais famoso, já era famoso, mas esse ano, com as Olimpíadas aí, né, de Tóquio, ficou bem mais famoso esse esporte aqui, né, que é a ginástica artística. Porque nós ganhamos aí duas medalhas, né, na ginástica feminina de Rebeca Andrade, né? Um ouro e uma prata. Então, olha lá, a ginástica está realizando uma acrobacia. As acrobacias, né, no esporte, elas recebem aí alguns nomes, pirueta, né? Alguns piruetas também têm nome. E esse outro esporte aqui também é um tipo de ginástica. Olha lá a acrobacia que essa atleta está fazendo, é a ginástica rítmica. Nessa ginástica aqui, elas fazem apresentação, né, segurando, utilizando alguns objetos, bola, arco. O arco que lembra um bambolê, mas não é um bambolê, é um arco. As fitas e as massas, certo? Olha lá mais algumas acrobacias. Observem essa acrobacia, ó pessoal, aqui. Onde será que essa acrobacia está sendo feita? Lembra muito um circo. Então, as crianças que já foram em circo, né, já devem ter visto que existem lá os malabaristas, né? Eles têm lá alguns objetos que eles equilibram. Tem os trapezistas, né, que trabalham muito com a força. E tem, olha lá, os equilibristas. Então, isso aqui é um número de equilíbrio. E equilíbrio, olha lá, é uma acrobacia, né? Olha lá a acrobacia, é pular no trampolim para cair lá no pescoço da outra pessoa, nos ombros. E olha lá, mais um exemplo de um exercício lá da ginástica rítmica. Dessa vez, usando as fitas. Olha a acrobacia lá da atleta, ela usando uma fita, né, para fazer, para ajudar na composição da acrobacia. E aí, como nós vimos, no esporte, né, existem alguns esportes acrobáticos, certo? Então, teve esporte acrobático na Olimpíada, esporte que usa a acrobacia? Sim, esse ano, na Olimpíada, né, de Tóquio, foram cinco esportes acrobáticos. Então, primeiro, vamos analisar a imagem. Olha lá a acrobacia que essa atleta está fazendo, né, força e equilíbrio. Ela está ali se equilibrando em um pé só. Então, olha lá, nas Olimpíadas, cinco esportes acrobáticos fizeram parte das competições. São eles, ginástica rítmica, ginástica artística, ginástica de trampolim, nado sincronizado e saltos ornamentais. Então, vamos ver? Olha lá, esse aqui é o salto, né, a ginástica no trampolim. Então, consiste, lembra muito até mesmo os números também de circo, né, que o circo tem a cama elástica. Então, olha lá, o atleta vai saltando na cama elástica e aí ele vai fazendo as acrobacias no ar, diversas acrobacias. A ginástica rítmica, nós já vimos, né, dois números de ginástica rítmica antes, nós já tínhamos visto. Esse é mais um número também utilizando as fitas. Lembrando que na ginástica rítmica eles usam fitas, arco, que lembra o bambolê, as bolas e as massas. Nesse caso, o atleta aqui está fazendo lá uma acrobacia de equilíbrio e utilizando a fita, certo? Olha lá, mais um, mais uma acrobacia. Essa acrobacia aqui já é no esporte ginástica artística, que é o esporte, né, que esse ano fez muito sucesso, principalmente entre os jovens, porque foi, ganhamos aí duas medalhas inéditas, né, a ginástica artística feminina nunca havia ganho medalhas em Olimpíadas, em participação em Olimpíadas. E aí a Rebeca Andrade ganhou duas medalhas, né, um ouro e uma prata. A ginástica artística, ela tem quatro maneiras, quatro aparelhos aí onde as meninas, né, nesse caso são as meninas aí, como a menina que está aparecendo na tela, pode fazer acrobacia. Então ela pode fazer acrobacia no solo, como ela está fazendo aqui, olha onde ela corre, faz várias acrobacias. Ela também pode fazer acrobacia na trave de equilíbrio, então é uma trave mesmo, onde ela vai fazer várias acrobacias ali em cima. Ela pode fazer no salto sobre o cavalo, é chamado também de salto sobre a mesa, né, que foi justamente onde a Rebeca ganhou a medalha de ouro, que corre e pula por cima do cavalo e faz as acrobacias. Ou também ela pode fazer essas acrobacias nas barras, certo? Existem também as barras assimétricas, tá bom? Olha lá um outro esporte, que por sinal é um esporte muito bonito, que é o nado sincronizado. Também é um esporte que tem, né, várias acrobacias. Então olha lá, as atletas dentro da piscina, certo? E aí são realizadas várias acrobacias dentro da água e por vezes também fora da água. Então lá, essa atleta que está fora da água, ela está fazendo acrobacia, porque ela está se equilibrando ali fora da água e tem as atletas que estão ali dentro da água usando a força, né, para conseguir segurar essa atleta. Então olha lá as acrobacias do nado sincronizado. Olha lá, outro, saltos ornamentais. Como é saltos ornamentais? Olha lá, o atleta lá em cima de uma plataforma, é uma plataforma alta, e aí ele faz as acrobacias e cai na piscina. Olha lá. E aí existem diversos tipos de acrobacias que ele pode fazer ali na hora que ele está fazendo o salto, certo? Então, agora que vocês já conhecem o que é uma acrobacia, é importante, né, que nesse momento, segundo o ano da pandemia, nesse momento onde nós estamos tão ansiosos, cansados, preocupados, a gente encontre, né, alguma válvula mesmo de escape para aliviar essas tensões, né, que nós estamos sentindo. Então, a acrobacia é uma das formas que nós podemos utilizar para estar exercitando o corpo e exercitando a mente também, né? Então, você pode começar, né, a fazer a acrobacia e aí você pode também registrar esse momento que pode ser, esse registro pode ser feito através de desenho. Se você tiver como filmar ou fotografar, você pode filmar e fotografar. Se você tiver também como imprimir, você pode imprimir, colar numa cartolina. Mas se você não tiver como fazer isso, de filmar, fotografar, imprimir, não tem problema, você pode desenhar como foi que você fez essa acrobacia na sua casa, se alguém lhe ajudou, certo? Você também pode escrever um relato, quem te ajudou, certo? Para você não se machucar, tá bom? Olha lá, essa atividade será registrada em cartaz, ou seja, você vai fazer, escolher algumas acrobacias simples, certo? Para fazer, e aí você pode fazer um cartaz, mesmo sendo desenhado, não tem problema, ó, escreve lá em cima, minha acrobacia, que é o título, certo? O título tem que ficar em cima, e aí você vai fazer uma cartolina, ou num papel metro, ou se não tiver cartolina em papel metro, pode ser o papel que tem em casa. Você vai escolher movimentos acrobáticos que mais gostou, para desenhar, colorir e colar no cartaz. Não esqueça de colocar seu nome, a série, a turma, o nome do professor. Todo registro artístico tem o título, o seu cartaz não é diferente, ele terá o título, olha lá, minha acrobacia. Então, você pode desenhar, ou você também pode fazer as acrobacias, e se tiver como filmar, fotografar, né, e imprimir as fotos e colar no cartaz, também fica bem legal, tá certo? Então, eu quero ver todo mundo agora se movimentando, eu quero ver todo mundo fazendo as acrobacias, tá certo? Todo mundo já sabe o que é uma acrobacia, qual é a importância dela, e também no sentido mesmo da nossa saúde mental, como é que a acrobacia vai nos ajudar nesse período. Não é segundo ano, então, mais uma vez, reforçando, né, que nesse momento de pandemia, há importância de estarmos nos protegendo, protegendo as outras pessoas, relembrando o que aconteceu lá no livro que nós lemos no início da aula. Então, não é ainda o momento de sair, como a autora foi falando ali, né, a menina ainda não é o momento da gente sair, ainda não é o momento de brincar na rua, certo? Mas, nós podemos aliviar todo esse cansaço com algumas atividades simples, com alguns movimentos simples, que são as acrobacias, tá bom? Segundo ano, mais uma vez, foi um prazer estar aqui com vocês, então já sabem, né, agora é fazer o trabalho, tá bom? E treinar essas acrobacias aí, e já sabem que qualquer dúvida que vocês tenham, é só anotar e perguntar à pró, tá certo? Qualquer dúvida relacionada à aula, anota e pergunta sempre à pró. Não vai com dúvida para casa. Outra coisa, realizar direitinho todas as atividades, tá bom? Está assistindo aula em casa, tá? Por conta do ensino que, nesse momento, né, vocês têm um momento de assistir aula em casa, e um momento de assistir aula na escola, mas tem que ter a responsabilidade de realizar todas as atividades. E é importante lembrar de preencher o cabeçalho da sua atividade, tá bom? Então, segundo ano, beijo, até a próxima aula. Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau!